A gente está aqui numa propriedade membro da Aliança na região de Quaraí e a gente está terminando o tour dos pastissales, o segundo tour dos pastissales. Essa é a terceira propriedade que a gente visitou no Brasil. A gente visitou duas ontem na região de Dom Pedrito e estamos terminando com essa aqui, com esse belo fim de tarde, com esse cenário que vocês estão vendo atrás de mim, de um típico pastissal. Foi muito interessante ter recebido pessoas de quase dez países diferentes no tour dos pastissales. Eu acho que foi uma maneira muito boa de sentir na prática deles realmente verem o que é o trabalho da Aliança, entender a essência do trabalho da Aliança, a integração com os produtores, o quanto que os produtores se sentem felizes em fazer parte da Aliança, como que a filosofia da conservação do meio ambiente integrada com a produção está alinhada com o que esses produtores também pensam. E, além disso, a gente também pôde andar um pouco nas fazendas e conhecer os sistemas produtivos e também a gente teve a oportunidade de ver algumas espécies de aves e isso é bem o espírito da Aliança, a produção, o gado e as aves e a biodiversidade. E também foi muito bom para uma maior integração entre as pessoas da rede BirdLife. A gente estava com gente dos Estados Unidos, da Colômbia, do México, da Bolívia, dos quatro países, né? Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil e gente da Inglaterra, da Espanha. Então, essa integração, as conversas durante os translados entre uma fazenda e outra, isso foi muito enriquecedor também. Muitas ideias novas, possibilidades, até para a gente ampliar e usar os aprendizados da Aliança del Pastiçal para fazer uma estratégia, um programa de conservação hemisférico para conservar todos os pastiçales, as áreas de campo nativo ao longo de todas as Américas.